Hoje é dia de vingança, bora trollar o meu amigo. Vem pra galera, acorda filho, acorda, acorda. Ó, vamos bater um papo sério, eu e você, queixou? Seguinte, sabe o que vocês fez? Você ainda tá lembrado, né? Não, lógico, eu avisei que você ia ter troco. Oxi. É o seguinte, eu vou te dar uma chance, uma chance, presta atenção. Eu vou te dar uma oportunidade, na verdade. Olha. É o seguinte, vocês me amarrou na árvore, vocês iam zoar eu mais ainda, iam pisar na bola, primeiro. Então, é o seguinte, o Hélio tá dormindo. Não vai fazer praticamente. E a outra vai fazer pra... Você, o Hélio tá vendo, velho? Não, mas isso aqui era pra fazer um desafio, não era pra fazer esse tipo de... Mas é o seguinte, o Hélio vai fazer a mesma coisa com ele. Só... Eu achei que era ele que tinha acordado, ele tem que estar dormindo. Só que é o seguinte, a gente vai amarrar as mãos, os pés dele e vai fazer pior. Vocês tentaram amarrar o na árvore, né? Ah, vai. Sabe o que o Hélio vai fazer? O Hélio vai prender ele amarrado dentro do freezer. Rapaz. Hã? Eu tentaram amarrar o cara, eu vou trair, eu vou fazer... Mas, se você me ajudar, eu te perdoo. Você não vai fazer comigo, não? Não, eu tô chamando você pra fazer com ele. É, então... Não, eu quero que você diga, não. Eu não vou fazer nada com você também. Não, eu não vou fazer nada. Vocês pisou na bola comigo, eu vou te dar um presente, porque não sei o que, não sei o que lá, me amarraram e já odiaram de mim. Agora... O presente era sério, mas você ficou duvidando, velho. O presente... Cadê o presente? O presente sumiu, desapareceu. É, filantra. Bora? Bora, bora. Eu vou topar, velho, mas... Ah, vou topar. Sabe por que eu vou topar? Se você não quiser topar, beleza. Você fica aí, depois você vai se arrepender. Não, mas sabe por que eu vou topar? Porque vocês aprontaram comigo lá também, negócio do passarinho. Aí estavam os dois, então. Vou me aliei a ele e agora vou me aliei a você. Bora. Bora, filho. Então tá sério. Galera, isso aí que nós vamos fazer, né? Vai prender o hélito dentro do freezer. Ó, vamos ver se vai dar certo. Ele tem um sono pesado pra caramba. Vocês tá ligado? É, pode. Porque o cara parece uma pedra. Ele almoçou, tá dormindo lá embaixo, ele parece uma pedra dormindo. Vamos lá, mano. Ele vai trolar, ele vai tentar colocar e prender ele dentro do freezer. Ih, esse é o castigo. Vai caber ele dentro do freezer? Eu vou trolar só ele. O castigo é só pra ele. Beleza, Henrique? Tá sério. Bora, filho. Bora. O que o pessoal tem que fazer no vídeo? Ah, tem que... Deixa o like aí, ó. E se inscrever, né? E se inscrever e mandar mais trollagem aí. Então bora. E preparando pra tá isso também, hein? É isso aí? Então bora, galera. Bora trolar. Bora, galera. Bora trolar. Pra aquele dali, o mundo sacado e ele ficar dormindo. Aquilo ali é uma preguiça, velho. Aquilo não sei como pode. Vamos trolar ele agora, hein? Vamos ver se ele não acordou, né? Não, não. 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 Tem que ser ligeiro, velho. Tem que amarrar os peis. Vai pôr ele aqui. Vai ter que deixar no gabeto, velho. Eita, pela. Vai ter que o gabelo aí, velho. Vai pôr ele aí? Ó. Agora a gente vai fazer silêncio. Vamos amarrar ele, galera. Vamos. 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 Vamos lá. 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 Ai, ai, para. Tá machucando. Tá machucando, tá? Tá, neguinho. É um sonho. É um sonho, bebê. Rapaz. Olha aqui, olha aqui. O dia da vingança, o dia da vingança chegou. Você tomou remédio para dormir, foi? Não, pai, me solta, né? Não, pai, me solta aqui, Henrique. Não, pai, me solta aqui, Henrique. Agora eu solto. Galera, vou posicionar aqui. Galera, vou posicionar aqui. Não, paparato, me solta aqui. Pega ali, pega ali. Não, pode me solta. Ô Henrique, você tá ajudando ele? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, você tá ajudando ele? Não, paparalha. Se eu me jogar na piscina, eu vou morrer fogada. Eu não consigo nada assim, não. Morre não, cara. Agora eu nem salva. Me solta, me solta, me solta. Não, não, me joga na piscina. Me joga na piscina. Não, 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 pera. Pera, pera. Não, não, não. Calma aí, calma aí, calma aí. Não, viado. Não fecha isso aí, não. Ô, me tira aqui. Me tira aqui, me tira aqui, viado. Calma aí. Tá gelado isso aqui. Tá gelado. Tá na tomada. Tá gelado, tá gelado, tá gelado. Não, mentira. Eu tenho gastrofobia. Olha aqui. Eu tenho gastrofobia, viado. Você tem o quê? Você tem o quê? Filme ele aí. Você tem o quê, eu entro? Eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Você tem o quê? Eu tenho gastrofobia. É sério, viado. Não fecha não, Henrique. Não fecha não, não fecha não, viado. Não, não fecha. Não fecha. Filme ele aí, ué. Não, não fecha não. Você tá lembrado que vocês dois ali fez eu pegar o alenco? Não, não. Não fecha, viado. Mentira aqui. Não, mentira, mentira, mentira. Não, mentira, mentira. Eu tenho gastrofobia, viado. Eu tenho gastrofobia. Tá bom, tá bom. Não, não. Não, viado. Não. Aí, galera, ó. É assim que é a vingança do cachorro, né? Então, parceiro. Ele não me trolou, ele não me amarrou ali na árvore, ali? Amarrou, tá amarrou na árvore, mas eu tô fora, eu tô fora. Abre a filha dele. E tá na tumbada, Duís. Se lascou, parceiro. Se lascou, parceiro. Ô, rapi. Não, viado, tira. Vou ficar sem ar, viado. Não, não, mas não. Sabe o que que é? Tô ficando sem ar. Não, não, de boa. Ah, tá doendo. Nós vamos ali na rua. Mentira, mentira. Socorro. Vai tá... Rafa, vai aqui, amigo. Sacou. Não, não, mas essa daí foi pesada, vei. Uau, vai. Foi pesada, foi, porra. Ô, não, velho. Tchau. Tira aqui. Vai, São Zé Ruela. Rapaz, ele vai morrer, porra. Vai morrer, não. Hã? Está lascado na minha mão, mano. Você aí não, porra, tore. Tá gelado aqui. Tá gelado? Tá gelado? Morda isso aí, rapaz. Que tora, morda. E aí? Aí, ó. Não, 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 não. Não sabe se salvar, não, caralho? Para, para. Para, para. Mentira. Mentira, vem aqui, mano. Mentira. Mentira, eu tô da risada de desespero. Mas é que nem eu digo, velho. Tiago é vingativo, meu Deus. Ah, mas é aqui. Ah lá, ah. Mas ele não vai sair dali. Ele tá amarrado. Eu vou ser bonzinho, velho. Mentira daqui, velho. Eu vou ser bonzinho. Não, não, não. Eu tô acreditando que ele vai fazer isso, não, velho. Não, não, não. Caralho. Não, não molha, viado. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, ah, tá puxando toda a minha fila aqui, ó. Não, não. Você tá com sede? Não, viado, não. Não, viado, não. Não tô, não, não. Não, Henrique. Me ajuda, Henrique. Não, viado, não, não, não. Viado. Sai, sai daqui. Você é tortura. Você é tortura. Mas é sério, velho. Não, eu não fiz isso com você, não, Tiago. O que você falou? Não, eu não fiz isso com você, não, pô. Não, eu não ficou. Ô, cara. O quê? Você é o traíro, Henrique. O que você falou? Você tá com sede, Henrique. Você tá do lado dele? Pera aí, eu fui ligar. Tchau, tchau. Tchau. Você é o traíro, Henrique. Foi mais bem. Vamos embora, né? Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, Henrique. Tchau, Henrique. Foi mais bem. Se você sair daí, você pega nós aí na estrada aí, corre. Você pega um coveiro aí. Eu vou pegar vocês, você tá lascado. Quem, eu? Eu não fiz nada. Me ajuda aqui, tira aqui, ó. Vai, salva ele aí, Henrique. Que seja o herói dele. Aqui, aqui você pode depilar a perna. Não, eu não puxou. Aí, tá muito... Não, não puxou, não puxou. Não, não puxou, não puxou. Para, para, viado. Dói, dói. Dói, dói? Eita, puxa. Mano, eu não consegui dar uma garrafa aqui. Vai, bode. Mas é sério, velho. Faça isso não. O cara vai morrer, cara. Me tira aqui, velho. Me ajuda. Eu vou pegar a faca, eu vou pegar a faca. Ah, me ajuda. Você tá lascado aqui. Ah, eu tô lhe soltando aqui, você ainda tá dizendo. Na hora de trollar o Thiago, você aqui vai ajudar. Você vai ver. Ah, mas... Não, não, você vai ver. Ô, Thiago. Ele vai botar você aqui dentro comigo. Mas você fique ligeiro, que você... Eu tava lá... Tira lá disso aí. Não, vamos atirar mais. Aí, vai, vai, vai. Vamos atirar mais. O cara vai ajudar o cara, ele tá brabo. Não consegue? Eu não sei. Não consegue? Eu vou ajudar, vai. Isso aqui, ó. Pra pegar fogo. Eita, queimou os cabelos. Ajuda ele ali. Eu não posso mostrar isso aqui, porque senão... Dá problema, Manu. Surtou? É, soltou. Surtou? Ai, meus pelos. Ai, viado. Ai. Você tá fundido. É? Você tá fundido. Tchau, velho. Não, não, não. Você vai vir. Você vai vir. Vai. Você vai vir. O castigo. Aí, galera. Ó, é a vingança, fi. É a vingança. É a vingança. Vingança. Foi legal? Não, falei, falei. Eu mitei agora, hein. Não, vai ter troco. Como diz o Henrique. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Vamos pra frente. Porra. Não, mas você fez pior comigo, tá? Você fez pior comigo. Foi assim, velho. E a viz assim, vamos fazer... Eu tenho uma ideia aí e tal. Preciso de sua ajuda, mas... Só o seguinte. Eu vou... Eu vou... Vou lhe perdoar e tal. Não vou fazer nada com você. Aí tá certo, né, velho. Eu tenho que ter o pé aí, velho. Eu não vou falar mais nada. Não vou falar mais nada. Só espera. Só espera. Eu sou vingativo, cara. Deixa eu ver. O próximo é o seu, pangaré, velho. Galera, eles me trollaram, me amarraram aqui, ó. Então, eu falei que ia ter castigo. Então, olha aí, ó. Fortalece no like aí, galera. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Eu nem ia usar essa fita pra trollar esses caras. Eu ia fazer um desafio na piscina. E eles me trollaram, me amarraram na árvore. Ia jogar água em mim. Então, eu tive que me vingar. E agora, galera, eu falei pro Henrique que eu não ia vingar, né? Ele. Que eu não ia trollar ele. Mas o dele tá guardado. Eles tinham falado que ia me dar um presente. Eles me enganaram e me trollaram. Então, eu tive que enganar ele também, pra ele poder me ajudar. Mas vai acompanhando. É nóis. Falou. Fui.